Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Roseli e no vídeo de hoje eu queria mostrar como fazer arranhador para gato. É muito simples, muito barato fazer, com coisas simples que você mesmo possa ter em casa. Olha só, fica muito bonito e vale a pena você fazer. O que que precisa? Precisa que você pegue, corte uma madeirinha, tá? Mais ou menos, deixa eu ver aqui quantos tem, mais ou menos 30 por, essa daqui é 30 por 27, tá? 30 por 27, mas aí, dependendo do tamanho que você tem em casa, não precisa ser padrão. Então, se você tiver um pouquinho menor, se você tiver um pouquinho maior, essa daqui é 30 por 27, o que que eu fiz? Eu cortei duas, tá? Duas, peguei tecido, peguei, encapei, tá? Olha só, encapei, aí preguei por dentro, colei o tecido antes aqui, né? Dei uma pregadinha para não soltar com aqueles pregos pequenininhos. peguei um pedaço de cano, tá? Isso aqui é um pedaço de cano, ó, que a gente colocou com um pedaço de corda, tá? Para ele poder arranhar. Pode ser um pedaço de madeira, qualquer coisa que vocês tiverem para colocar aqui no meio, tá? Não precisa ser um tubo de PVC, pode ser madeira, qualquer coisa que dê para enrolar uma corda, tá? Você vai botar a corda, vai enrolando, vai passando um pouquinho de cola, vai enrolando e vai ficar assim. Aqui, ó, ficou um pouquinho aberto, mas tá? Isso aqui não parece. Aqui também, ó, é a mesma coisa, eu encapei, tá? Encapei por coisa e daí o que que foi feito? A gente colocou esse pedacinho aqui, ó, como o meu é de PVC, eu coloquei um pedacinho de madeira aqui dentro para poder botar aqui e daí eu coloquei um prego, ó, para poder grudar o prego no PVC, tá? Mas se você botar um pedaço de madeira, então não vai precisar nada assim, é só colocar e pregar. Olha só, pregou essas duas partes, essas duas aqui também. Aqui, ó, eu peguei um pedacinho de elástico, amarrei com um pedacinho de pena que eu tinha, tá? Foi colocado ali também, ó, e colocado um preguinho pequenininho, ó, que não aparece. E aqui também é a mesma coisa, eu coloquei um bonequinho, ó, para ficar penduradinho para ele poder brincar, tá? Amarradinho ali, ó. Então, ele brinca aqui, arranha e brinca com os... Com os... Os brinquedinhos dele, ó. Tá? E esse daqui, meu Deus, você tendo em casa, o único que... Esses tecidos aqui, você pode pegar qualquer um que você tiver, é... Isso não vai gastar 20 reais, eu acho. E se você for comprar um, na base de 100 a 200 reais, se não for mais, tá? Então, vale a pena você produzir o seu em casa para o seu bichinho de estimação, né? O gato adora. Para quem tem gato, sabe que o gato adora. Se não tiver uma coisa assim, ele vai para o seu sofá. Tá, gente? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês perguntem, é... Que eu faço o passo a passo para vocês, tá? Se interessarem, daí eu vou montar um outro e faço o passo a passo. É... Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu like, compartilhar com seus amigos, que é muito importante para o canal, tá? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.